Mas é sempre bom registrar que ele foi essencial no processo de mudança vivido pelo país. Depois de demitir três ministros da Fazenda, quando a inflação galopante chegava a 5 mil por cento ao ano, Itamar Franco convocou o Fernando Henrique Cardoso e atribuiu a ele a missão de combater implacavelmente o monstro da inflação que atemorizava os lares brasileiros. E não há como não fazer esse registro. Não há como não reconhecer ter sido Itamar Franco fundamental para que Fernando Henrique Cardoso pudesse compor uma equipe de economistas competentes, elaborar, idealizar e executar um plano de recuperação econômica do país, de estabilização da economia brasileira, que significou a verdadeira mudança. E quando hoje comemoramos, muitas vezes até de forma ufanista, a redução da miséria no país, há que se reconhecer naqueles tempos de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso se plantaram os pressupostos básicos indispensáveis para que o país pudesse, com a estabilidade econômica, sustentabilidade financeira, a responsabilidade fiscal, a recuperação da competitividade da economia, produzir momentos novos de redução da pobreza nacional. São registros que devem integrar os anais desta casa para que a história venha a fazer justiça.